Nós morávamos aqui já na paróquia de Santa Rita, há 60 anos nós já morávamos. Quando eu fiquei conhecendo o bairro Santa Rita, fiz vários, alguns amigos aqui, já tinha os parentes que moravam aqui, então resolvi mudar para Santa Rita também. Em 1962, dia 2 de janeiro de 1962. E como era o bairro Santa Rita naquela época? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que te falar é que ele tinha a de 15 mil habitantes. O bairro Santa Rita nessa época comentaram que o bairro tinha 15 mil habitantes. Mas ele era mais provado para a parte de cima. Aqui já tinha vários lotes vagos daqui para baixo. Casas, algumas casas, vários lotes vagos. E vocês são naturais de onde? Eu sou natural de Assuceno. Mas eu vim, ela é natural de Santa Efigênia de Minas. Mas eu vim aqui para o município de Valadares, quando eu casei, eu vim aqui para o município de Valadares, no Correio da Paca, não sei se você já ouviu falar. Lá eu morei 20 anos e lá eu vim para aqui. E você se conhecerá onde? Eu conheci lá em Santa Efigênia de Minas, aqui nessa liga que vai para o Goiás, eu não sei se você conhece. E logo tinha conhecendo, e então logo também nós começamos a namorar e no fim deu casamento. Como era a comunidade católica quando vocês chegaram aqui? A comunidade de Santa Rita, toda a vida foi fervorosa. Tanto que eu já conheci, como eu disse, e isso ajudou. Eu vou ter vontade de mudar para aqui. Eu já conheci os padres de Capuchinho, que eles atingiram a gente lá na Paca. E isso ajudou a gente mudar, eles já eram meus amigos, os padres. Então, foi onde me ajudou mais ainda. Tudo colaborou um pouquinho para eu vir para Santa Rita. E graças a Deus, estou feliz. Quando vocês chegaram aqui, quais eram os três que estavam aqui? Freizezinho, Freizezinho, Freire Cristóvão e Frederico. Freijão. E Freijão. É bonito. Já tinha quatro aí, ou já tinha saído um, já tinha três. É esses quatro. E como era a relação de vocês com eles? Como era a vida com os Freire Capuchinhos aqui no Barco? Toda a vida a minha relação com o que eu assisti foi ligada. Toda a vida eu participei da igreja. E eu já fazia, nessa época eu fazia leitura lá na praia, lá na igreja. E quando eu mudei para aqui, o Freizezinho, o Freijão, eu já me conhecia, tem me conhecido comigo. Eu já era catequista lá na Paca, onde eu morava. Cheguei aqui e continuei. Hoje eu sou catequista e no Barco é catequista de adulto. Dona Tilson, as famílias eram muito participativas. Como era o papel da mulher naquela época quando a senhora chegou aqui? Bom, naquele tempo, naquele tempo a gente, a gente foi ambientando um pouquinho com as pessoas. E assim também, por meio de postar uma adoração. Ela tinha muita participação, como já tem até hoje. Então, eu vim de lá, mas o Darcy não era da Postola de Aração. Então, eu vim para o Postola de Aração e aí fizemos muita amizade com as pessoas. O Darcy foi cantar a Associação Vicentino. Eu também foi cantar, mas a gente, dono de casa, não é simples, pode ficar saindo junto, né? Dizendo, saia mais que eu. E saio também mais até hoje, porque ele é catequista. E eu tenho sempre a dificuldade de estar acompanhando. Mas o meu prazer e a minha alegria de estar acompanhando ele, tudo o que ele estiver fazendo. A bem da igreja, a bem da comunidade, do próximo. Eu queria desejar ele. E como é a criação dos filhos dentro da paróquia Santa Rita? Como é que foi? Daqui a tempo, a gente não sabe contar muito bem. A gente ajudava a trabalhar no comércio, né? A nossa comércio que começaria, que trabalhava no comércio, eu não saía muito de casa, não. Eu peguei e saí mais de casa. Depois que eles me deram a pasta para mim trabalhar com o Disney, então a gente tinha que sair de casa em casa, para fazer, recebendo a contribuição do pessoal, a contribuição do Disney. E aí, até que eles organizassem as pessoas lá na casa para apiar, para tomar conta, para poder organizar tudo, eles demoraram. Mas assim que eles continuaram, que organizaram tudo, onde as pessoas recebiam o Disney, eu participei de lá. Ele não precisava mais de eu estar lá, né? O padre falou assim, agora você já trabalhou muito, já trabalhou uns sete ou oito anos, fazendo, ajudando a campanha de Disney. Depois disso, eu acompanho a postulada de relação, mas nesse ano, esse ano que teve essa pandemia, temos a idade de ficar muito em casa, nós saímos, foi um pouco da igreja. Agora que nós estamos começando a sair, andar, fazer visita, e ir na igreja, mas inclusive a postulada de relação mesmo está parada, mas nós vamos continuar, se Deus quiser, a hora que organizar tudo. Vocês têm um comércio aqui, né? Então, em falar em comércio, se fala em desenvolvimento do bairro. Na opinião de vocês, a paróquia, o trabalho dos três, dos leigos, ajudaram no desenvolvimento do bairro? Ah, com certeza, ajudava, sim. E... Eu ofereci, todo ponto ajudou. E é isso, por conta dos três, puxou muita gente. Como eu vim assim, veio tantos outros, vindo aqui por conta de si, que é da religião, que é a religião mais... mais avançada, mais praticante, e veio outros, e nisso o comércio foi ativo. Eu, desde quando eu mudei por aqui, eu montei o comércio, e fiquei com a comissária. Hoje dá uns 40 anos aqui. Mas já está com mais... Se eu não tiver 10 anos, então uns 10 anos. Eu falei assim, ah, vou diminuir meu trabalho. E deixei para o meu gêmeo, para a minha filha, e continuei ajudando eles, mas na responsabilidade deles. Hoje, tudo lá é na direção deles. E quanto mais o tempo passa, mais eu estou afastando de lá, e a gente quer ficar mais quieto em casa mesmo. Santuário e Santa Rita de Cátia? O que o senhor tem que falar dessa bênção que é ter um santuário aqui no bairro? Nossa senhora, para mim é uma riqueza. O santuário e para nós, né? Ah, eu viajei muito, e falo mais em Valadares, no bairro de Santa Rita. Ah, lá no santuário de Santa Rita, e a gente conta histórias aqui, né? E é bom demais. Graças a Deus. O senhor recorda de algum evento que marcou assim a vida de vocês em um santuário? eu, eu, vários, por exemplo, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu fui ser, como é que fazia? Eu fui ministro de Coristia. Ministro de Coristia. Eu fui ser ministro de Coristia. Fui ministro de Coristia um bom tempo. Com isso, eu frequentava, não perdia a missa das oito horas da noite, de jeito nenhum, todo dia, e festa, todas as festas, acompanhava, e ajudava, e... Já vi os barraquinhos, já vi os barraquinhos, contribuí em várias coisas. E, apenas um ponto, eu contribuí a mais, que o tempo da gente já, muito pouquinho, porque o comércio ocupa a gente muito, né? E até que, no ponto, já tem, que chegou eu a ser catequista, já tem 22 anos que eu sou catequista aqui na paróquia. Graças a Deus. E até hoje, eu tenho muito conhecimento no bairro, o povo que eu catequizei, ainda mora muito por aqui, eu tenho muita amizade com eles, com a família, é o que eu mais gosto disso, amizade que a gente conquista. E sou sempre em contato com os padres, sou amigo dos padres. Agora, como ela disse, esses padres que eu tenho menos contato com eles, porque nós ficamos, eu estava preso em casa, né, por conta da pandemia, foi o que eu menos contato tive com eles. Dona Dilma, o senhor está segurando a imagem de Santa Rita, a senhora é devota de Santa Rita? Sim. Fala um pouquinho pra nós dessa devuação. Nós somos devotas de Santa Rita. A Santa Rita nos ajudou muito, nos ajudou muito quando nós estávamos organizando, arranjando mudanças pra aqui, nós morávamos na floresta, morávamos na rua, depois nós compramos o sítio. e sempre pedimos em Santa Rita pra criar pra nós, a nossa sorte, que as minhas, as crianças da gente estavam aí crescendo, e lá na comunidade de Nova Floresta, já estava começando, não tinha, não tinha jeito de se estudar melhor, né. Mas nós mudamos lá pro sítio, na Nova Floresta, ficando lá uns tempos, e eu sempre fazendo noveno, mas eu dava assim, as minhas, e as minhas estavam falando, eu quero mudar pra Santa Rita, eu quero ficar lá no santuário, com essa mamãe, eu quero ir pra lá, eu quero ver o freijão, porque o freijão ficava lá sempre lá conosco, e as minhas tinham muita amizade, nós tínhamos muita amizade de freijão, né, como a gente tem amizade até hoje. E aí, a Santa Rita fez muita coisa boa pra nós, que a gente fazia promessa, rezava muito a Santa Rita, e graças à Deus eu tenho a Santa Rita e Jesus, o bem que fez pra nós, e nós ficamos felizes até hoje. A Santa Rita. A Santa Rita. E esse movimento de devotos, de peregrinos na época da festa, fala pra gente como vocês viveram e vivem esse momento forte da paróquia, que é a festa da padroeira. Olha, agora que eu já antes falei, eu não perdia, eu sempre estava lá, e se estava lá participando, era perseverante mesmo a igreja, e como graças a Deus sou até hoje na igreja. Só que hoje, com essa pandemia pra cá mesmo, e também a idade vai chegando, a gente fica, afasta mais um pouquinho, mas foi bom demais, ajudou a gente muito, e não só eu, ajuda todo mundo. A gente, a gente tanto reza, a gente fica tomando, faz conhecimento, faz amizade, é bom demais, morar em Santa Rita. E pra senhora, dona Dilso, essa festa de Santa Rita, da padroeira, como é viver isso aí, nessa época de maio? Essas festas são, são maravilhosas, essas festas, traz gente de tantos, tantos lugares pra aqui, que a gente, a gente fica emocionada, quando a gente vê as pessoas, lá, anunciando, é, quer dizer, se a pessoa, que recebe uma graça, né, fala que é um milagre, que recebeu Santa Rita, conta, o milagre, que alcançou, e a gente fica muito emocionada, com a alegria do povo, com a fé, que o pessoal tem muita devoção, e tem muita, tem muita, é, dão muita assistência, né, pro santuário. Eu acho que tudo é muito bom pra nós, e pro pessoal. E no lado do, da dimensão social, né, vocês que são proprietários de comércio, nós tivemos, por exemplo, as obras sociais. O que o senhor tem a dizer desse trabalho social, que a paróquia vem desenvolvendo, nesse tempo, que vocês estão aqui? Você fala, eu acredito que tudo ajudou a desenvolver o bairro, e se não tivesse ali, ali tudo ajudou a crescer. Eu lembro quando construiu tudo direitinho ali, e deu um movimento, e atraía as pessoas, como atraia até hoje, as pessoas, da paróquia, que a paróquia é muito grande, e até mesmo, gente fora da paróquia, vem participar da comunidade. Se eu perguntasse para a senhora, dona Dilce, de mulheres que, na opinião da senhora, mereceriam ser homenageadas, pelo trabalho que realizou na paróquia, quais pessoas que a senhora poderia citar para a gente? Muitas pessoas que a gente não lembra o nome de todas, não, inclusive, sempre a gente fala aqui, que muitas pessoas que faziam parte, lá no santuário, já faleciam, as pessoas que tomavam conta de direção, igual a Dona Zita, da Ana de Paula, de Dona Zita de Paula, que tomavam conta de, ela era presidente do postulado de oração, depois aquela menina, a menina do Antônio, como é que é o nome dela, a filha de Ola? A Eliete? Elize, a Eliete, a Eliete, não, a Eliege, a Eliege, a Eliege, né, aquela menina, nunca vi, ela tomava conta das coisas da igreja, do santuário, a gente ficava admirado, com as direções, das reuniões, e teve mais outras pessoas, que a gente não guarda o nome delas, não. Essas duas que ela falou, e Deus elevou. Deus elevou, Deus elevou. E se eu fosse fazer a mesma pergunta do senhor, senhor Darcy, agora citando alguns homens? Homens. Ah, eu acho que, tem homens aí que merecem, de tudo, viu, porque, a gente, como a Diz falou, a gente não vai lembrar de todos, não, é difícil lembrar de todos. A idade já não está ajudando muito, para a gente poder lembrar de todos e tudo, não, né? Mas eu lembro aí do meu amigo, de confiança que a gente tinha, Zé Lucas, tinha, quem? Deus elevou, Zé Lucas. Vou ver qual o outro, gente. Mas tem mais, dos que Deus elevou. Você quer incluir o que levou, que está aí também? Pode ser. tem até o meu ladinho, que é o nosso companheirão de igreja, tem várias mulheres aí, a Mariângela, que foi coordenadora da catequese há muito tempo, a Rosânia, a Verônica, e muita gente não lembra de tudo, não, mas muita gente mesmo, eu tive a vontade de lembrar-se de todos, mas agora não estou recordado, no momento é só. A nossa paróquia, ela tem várias comunidades, tanto urbanas, quanto rurais. Em algum momento, vocês tiveram a oportunidade, de estar nas comunidades rurais? Nem todas, mas em algumas já. E, todo o quanto que a gente vai, é animado, e todo mundo fala, bem, da paróquia Santa Rita. E nas comunidades urbanas, que estão bem pertinho aqui, todos estão aqui localizados no bairro de Santa Rita, que é um bairro muito grande, como é que vocês veem a atuação dessas comunidades? Eu atuo também bem, nós temos essas comunidades aí que atuam em volta. Só que eu estou lembrando também, rápido, os jacarandá, a da Ilha Brava, mas tem outras também, mas é o que vem na minha mente agora. Dos freios que passaram por aqui, qual foi o freio que mais foi próximo de vocês, e por quê? Se dá um ou mais de um? Pode ser mais de um. Olha. O Freik Stoffer é um. O Freik Stoffer era o primeiro aqui, ele, o Zara é muito amigo. Mas a gente estava chegando também, e não é que ele veio tanto aqui em casa. Mas depois disso, veio um freio que ele era muito comunicativo, e essa comunicação ajuda a ser o Freio Marcelo, era o Freio Joãozinho que está aí até hoje, esses dias não está aí não, mas já estava aí até há pouco tempo. e o Freio Adilson, o Freio Sebastião, foi lembrando para mim, eu lembrei disso, mas... Ah, tem mais, viu? O primeiro adição da Freia Dorico, que era antigão. É, mas aqui a gente não tem muito costume com ele, porque dentro de pouco tempo ele saiu. Mas... Todos eles. Assim já era chegado, que é o lugar que mais que a gente participa da missa, né? Mas o que veio na minha mente agora foi só ele, mas tem mais. Parou que a Santa Rita de Caça há 60 anos. O que vocês têm a dizer sobre isso? É o que eu tenho a dizer é que eu sou feliz de ver os 60 anos, viver, ver, começar e até ver eu completar os 60 anos de paróquia e ver ela crescer muito, desenvolver muito e... tudo de bom. Eu acredito que a tendência melhora mais. E nós vamos lutar por isso. E a senhora, Ana Antílson? O negócio é viver mais presa dentro de casa. Eu tenho pouco para falar. O que a gente lembra, o que a gente lembra. O que eu lembro de falar, Dacia falou sobre os padres, eu lembro do Filipe Estouro. O Filipe Estouro fez uma bondade para mim tão grande que é só Deus que pode pagar ele. Ele está no céu. Deus ajuda ele mais. A Denise, né? Esse menino que está de uma orina, da loja. Ela estava com... Arrumou um caroço nela, um caroço assim, com um barco de braço, muito grande. E os médicos daqui acharam que era câncer. E nós fomos lutar para descobrir, para ver quem era aquela menina. E eu tinha pedido, já tinha arrumado os papéis dela todos, já tinha feito todos os exames. Nossa, nós não participamos pela exótica. Lá em Belo Horizonte, nós vamos ver se nós conseguimos lá descobrir o que é isso. Tanto que era a Denise. Foi o que eu falei com o Filipe Estouro. O Filipe Estouro me deu uma carta para me levar para algum... o chará dele lá de Belo Horizonte, né? E fez tudo para mim e a Denise, para nós podermos chegar lá e conseguir internamento. e estava difícil de internar. Nossa, inclusive nós fomos internar menina na Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia. Lá chama, hoje lá chama, acho que é... Hospitácio São Cristóvão. Se não me engano, não é? Lá hoje... Não tem certeza? Hospitácio São Cristóvão. Então aí, fez visão da menina e eu já estava com os papéis todos arranjados. Arranjei mais papéis de internamento para ela e internamos ela lá. E o médico fez a cirurgia da menina. Não deu problema nenhum, não era câncer nem nada, né? Ela achou que o negócio de tiroides e fez o judo que passou e ela está aí. Correu tudo bem. Tudo bem, está aí com saúde. Esse ano. E eu dei muita obrigação para os finenses, os feitos de história e o Freijão da Casião. Me ajudaram muito. Teria mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Ah, eu acho que está bom. Vendo um momento aqui, está bom. Eu acho que não estou recordando demais nada, não. Então, eu peço o senhor agora para deixar então uma mensagem parabenizando a paróquia pelos 60 anos. Eu quero deixar os meus agradecimentos. Primeiro a Deus, depois a Santa Rita e depois aos três caprichinhos. Dar esses parabéns pelo trabalho deles que eu gosto do do Baio Santa Rita, mas por conta também desse movimento de igreja. E eu tenho que gostar mesmo. Foi onde eu acabei de criar a minha família e a gente tem muita amizade com todo mundo e gostei. Então, eu quero deixar que eu desejo que a paróquia cresça cada vez mais na fé e no conhecimento para que nós podemos cada vez ser mais felizes. Nós agradecemos muito de coração, né? Todos os freis são muito nossos amigos. Nós temos muita amizade a eles. O freijãozinho mesmo sempre está aqui em casa. sempre quando tem uma festinha aqui o Cascão vai, pega e chama o freijãozinho para vir cá, o Helder, botar o Silveira e a gente vem para cá com o freijãozinho naquela alegria, naquela paz. O que a gente acostumou mais foi com o freijãozinho. Inclusive, ele agora está de férias, né? Mas já que está chegando aí, né? Então, nós agradecemos de coração que vocês tenham compartilhado conosco um pouquinho da história de vocês que está entrelaçado também com a história da paróquia de Santa Rita e pedir ao Deus, né? Que, por intercessão da nossa querida Padroeira que continue abençoando o casal, os seus filhos, né? Quais são os seus filhos mesmo? O nome deles? Filhos? Filhos, é. Eu tenho quatro filhos. Eu não tenho filho homem. Eu sou Maria da Penha, Denilce, Darcilene e Deise. Ótimo. Que Deus abençoe todos vocês. Então, nós estivemos entrevistando aqui o senhor Darcy, Luciano de Pinho e dona Dilce Carvalho de Pinho. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a vocês também de coração. Está bom de ter escolhido. E vocês vêm sempre aqui em casa. Nós precisamos conservar a nossa amizade, né? Que... Continuar a nossa amizade. Tem muita gente na... na... na paróquia que a gente deseja encontrar com eles. A gente vê eles sempre lá assim, igual vocês. Tem esses trabalhos de vocês. E a gente nem sempre pode estar... estar encontrando, né? Darcy. Uhum. Mas foi muito bom vocês votem mais. E... Depois que vocês... Vocês podem votar mais aqui. Depois que vocês encerrar o trabalho aí, eu vou tomar um cafezinho. Obrigado.